e os pescador que tem por aí que pesca de anzol final fazer um anzol para você ó tá vendo esse ferrinho aqui ó esse ferrinho aqui é um ferrinho daquele de sombrinha desse ferrinho vou ensinar fazer um anzol para vocês vou pegar aqui ó e vamos lá vamos ver agora aqui e vou torar ele aqui ó ó marquei ela aqui ó mas tá meio durinho é melhor cortar com a truqueza o que eu botei o disco de cortar na maquita só tem o disco de corta madeira aí fica meio rinho e aí fora aquilo aqui e aí se quiser cortar ele aqui ó mais para perto mais pertinho aqui ó aí você pode cortar ela aqui ó é porque essa truqueza ela é cega tem que ser um negócio que corte bem cortado aí mesmo que é cega se eu quiser ó ó cortou tá vendo aí aqui esse negocinho aqui ó o ferrinho aqui você vai afinar ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha aí ó pessoal, bem fininho, tá vendo ó, a pontinha fininha ó, pra poder o peixe, você pode colocar a isca ó, você colocar a isca aqui ó, com a isca aqui e aí o peixe vem fisca aqui no anzol. O anzol assim pessoal, já tá feito ó, o anzol, agora eu vou colocar a linha nele. Aí. O anzol. 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 Tchau. 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 Tchau.